Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. STM, para que serve o Superior Tribunal Militar? Quais os crimes militares podem ser punidos com a pena de morte no Brasil? Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! O primeiro tribunal militar no Brasil foi criado no Rio de Janeiro em 1º de abril de 1808 pelo até então príncipe regente Dom João, futuro rei Dom João VI de Portugal, Brasil e Algarves. Chamado de Conselho Supremo Militar e de Justiça, do qual descende diretamente o atual Superior Tribunal Militar e por isso é considerado o mais antigo Tribunal Superior do país. O STM, sediado em Brasília, é um órgão integrante da Justiça Militar e do Poder Judiciário do Brasil. O STM é formado por 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de uma indicação que precisa ser aprovada pelo Senado Federal. O atual presidente do Superior Tribunal Militar é o General Lúcio Mário de Barros Góes. Completam o tribunal mais três oficiais generais do Exército, três oficiais generais da Marinha e três oficiais generais da Força Aérea, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira. Completam ainda o quadro cinco civis magistrados. Na atual composição do STM, o ministro foi indicado por FHC, dois por Lula, sete por Dilma, um por Michel Temer e quatro por Bolsonaro. De acordo com o artigo 124 da Constituição Federal, a Justiça Militar tem como competências processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O Código Penal Militar, em seu artigo 9º, define o que são os crimes militares em tempos de paz e de guerra e os divide em duas categorias. Uma destas categorias é a chamada dos crimes impropriamente militares, mas que também são de competência do Superior Tribunal Militar realizar o seu julgamento e que são basicamente crimes comuns, mas cometidos por civis e ou militares dentro de área militar ou contra o patrimônio militar, ou durante serviço militar até mesmo em área civil, como por exemplo, vandalismo contra patrimônio de organizações militares, corrupção envolvendo servidores civis ou militares responsáveis por administração de organização militar, furto de armamentos das Forças Armadas, que é enquadrado no artigo 303 do Código Penal Militar, peculato se praticado por militar, cuja pena máxima é de 15 anos de reclusão, ou artigo 242, inciso II, roubo qualificado, ou inciso III, latrocínio, quando praticado geralmente por civis que invadam uma organização militar para roubar armamentos. Neste caso, a pena seria entre 15 a 30 anos de prisão. E há também os crimes classificados como propriamente crimes militares, ou seja, que pela sua definição, somente podem ser cometidos por militares. Em tempos de paz, os crimes militares mais comuns são o de deserção, artigo 391 do Código Penal Militar, que é quando o militar abandona deliberadamente e sem autorização o corpo militar a qual pertence, não mais comparecendo ao quartel, crime de abandono de posto, artigo 195, que é quando o militar em serviço abandona sem autorização o posto a que deveria estar protegendo, geralmente em um quartel, pena de detenção de três meses a um ano. Há também os crimes de recusa de obediência ou insubordinação, artigo 163, crime de desrespeito ao símbolo nacional, artigo 161, praticar o militar diante da tropa ou em algum lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional, como a bandeira, pena de detenção de um a dois anos. Há também o crime de falta de apresentação, artigo 393, seja civil que nunca tenha tido vínculo com as forças armadas, ou ex-militares atualmente na reserva, que deixem de se apresentar dentro do prazo marcado, no centro de mobilização ou ponto de concentração, em caso de mobilização parcial ou total. Caso capturado, a pena é de detenção de um a seis anos. Em tempos de paz, um dos crimes com a maior pena prevista no Código Penal Militar é o artigo 141, entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil, que é caracterizado quando civil ou militar, entra em entendimento com o país estrangeiro ou organização nele presente, para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas. A pena é de quatro a oito anos de reclusão. Entretanto, se esta ação acabar gerando uma guerra do Brasil contra outro país, a pena passa a ser a de 24 anos de reclusão. E há também os crimes que normalmente são praticados em uma situação de declarado estado de guerra. Então, o Superior Tribunal Militar passa a adotar penas muito mais duras para os crimes militares, também previstas no Código Penal Militar, como, por exemplo, a pena de morte por fuzilamento, pena que é normalmente aplicada pela Polícia do Exército, e que se julgada por Tribunal do STM em área de operações, pode ser aplicada imediatamente após o julgamento, para servir como exemplo para as tropas. Alguns crimes militares que em tempos de paz não teriam penas tão duras, passam a ter a pena capital, como, por exemplo, a deserção na presença do inimigo, artigo 392, e o abandono de posto na presença do inimigo, artigo 390, são ambos punidos com a pena de morte por fuzilamento. Crime de covardia qualificada, que é caracterizado pelo militar provocar por temor, em presença do inimigo, a debandada da sua tropa ou guarnição, ou seja, ele não foge sozinho, mas o seu pavor e covardia são tão grandes, que acabam contagiando a tropa, que debandam junto com ele, pena de morte por fuzilamento. Crime de rendição ou capitulação, artigo 372, que é quando o comandante da tropa se rende, e ordena que seus subordinados se rendam, sem que tenham-se esgotado os recursos extremos de ação militar. Pena de morte por fuzilamento. Crime de espionagem em tempo de guerra, artigo 366, pena de morte por fuzilamento, não importando se feito por civil ou militar. Crime de favor ao inimigo, artigo 356, favorecer ou tentar o brasileiro favorecer o inimigo, comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar brasileira, pena é a mesma, a de morte por fuzilamento. Alguns outros exemplos de crimes punidos com a pena de morte, são o crime de traição, artigo 355, que é caracterizado pelo brasileiro pegar em armas contra o Brasil ou país aliado, ou prestar serviço militar nas forças armadas de nação em guerra contra o Brasil, o que seria, por exemplo, brasileiros servindo na legião estrangeira francesa ou no exército dos Estados Unidos, e que hipoteticamente entrassem em guerra com o Brasil, caso capturados, a pena seria de fuzilamento. Artigo 357, crime de tentativa contra a soberania do Brasil em tempos de guerra, o que pode ser classificado como submeter o território nacional ou parte dele à soberania de país estrangeiro, desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território nacional, desde que o fato atente contra a segurança externa do Brasil ou a sua soberania. Este crime poderia ser classificado, por exemplo, quando em tempos de guerra, um movimento revolucionário separatista, talvez organizado por indígenas civis brasileiros da Amazônia, se una a uma força armada estrangeira para promover o separatismo ou internacionalização de parte do território do Brasil. Neste caso, todos os seus membros capturados serão condenados à pena de morte por fuzilamento. Em tempos de paz, este crime é punido com reclusão de 15 a 30 anos para os cabeças, de 10 a 20 anos para os demais agentes. Há ainda outros vários crimes previstos no Código Penal Militar, e vou deixar aqui abaixo o link no campo de descrição. E você, combatente, qual a sua opinião sobre o Superior Tribunal Militar e o Duro Código Penal Militar? Comenta aqui embaixo. E o hope de hoje vai para o combatente Elias Bernardo. Um forte abraço a todos e até a próxima missão.